Olá, bom dia a vocês, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de terror do Hotel Sense, é uma história do hotel gente, ele foi série de mortes de um hotel de muitas mulheres que foram assassinadas, inclusive uma delas foi a Elizabeth Schott, de 1947, uma das mulheres assassinadas desse hotel, ele ficou muito famoso devido ao seu clima, seu ar sombrio, tinha neve, morte, eles queriam tentar mudar o nome do hotel, o Main Site, tentaram mudar o nome do hotel para poder ver seu hotel atrás da igreja, eles tentaram esconder a história do hotel, mas esse hotel ele foi lá, o Hotel Sense, é lá em Nova York, Estados Unidos, que era um hotel que era muito, os preços mais baratos eram mais baratos de Nova York, o hotel que tinha lá que era mais barato, os preços eram mais de quanto, tem outros hotéis que tinha lá que era mais baratos, só que tinha o clima sombrio, tinha o serial killer que já foi, esse hotel já dormiram lá, devido às mortes da história também, as mortes, as pessoas, as vítimas, que morreram lá, esse hotel foi nos anos de 1950 a 60, foi quando, esse hotel ele, até hoje ele tem, mas ele está com outro nome, o hotel muito antigo, o hotel é muito antigo, e ainda continua com o preço baixo, como tinha antigamente, mas ainda tem o arco, né, das mortes, das coisas que aconteciam, o macau no hotel, né, aí eu vou estar mostrando com vocês, o vídeo aqui, deixa eu gostar aqui, pois antes eu vou estar mostrando em vídeo com vocês, né, tudo o que aconteceu, os relatos, entendeu, as notícias, entendeu, as coisas que eu falei, que um dia eu vou estar mostrando aqui, embora, porque detalhe, as fotos, não tem nem até a foto da dona, né, mas a dona era mais chinesa, a dona do hotel também, gostar muito do hotel em si, né, e as coisas também, as fotos, eu passo tudo o dia aqui em vídeo, vocês acompanham, vocês vão conhecer esse hotel, o Hotel Sense, uma história horrível, né, morte horrível, né, até que será horrível, mais coisa que aconteceu no hotel, né, vamos lá, né, vamos lá mostrar a vocês, a notícia, vamos lá, rapaz, o que interessa. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Se você gostou desse vídeo do Hotel Sense, se inscreva no canal, tá, e até o próximo vídeo, foi. Tchau, tchau.